Focan iniciando o patrulhamento, que é a PKRV, estou à disposição da rede. Pô, mano, eu consegui entrar, só que eu fico indicado, velho. Ai, cara. Ai, fudeu. Ô, Carlos, vamos de boa. Estou patrulhando já? Já. Positivo. Então eu fico em 4.3 iniciando o patrulhamento, que é a PKRV. Não consegui arrumar aqui a compatibilidade, mas se for em troca, vou ter que criar outra partida. KKAD? Pois é, é verdade. Águia onde está no Rio de Janeiro? Renan, Turugo. Vem live, vem live. Vou lá no meu carro, na minha página, vou compartilhar no grupo. Vou ligar o modo de corrente aqui. Positivo. Deixa esse Sutan passar aí. Ah, Rocan, ele vai atender um QRU. Gente, demais, velho. Isso aí está maluco, mano. Equipe, ropa. Olha, o tráfico dos drogas caiu na... caiu na rede aqui, ó. Vamos lá, esteve, aqui atrás. Vamos no tráfico, não é? Acompanho lá, acompanho lá. Acompanho lá. Apoio na patrulha aérea, hein. Sério. O cara pode ter os melhores mods, mas eles vão ter a nossa equipe. Direito. Vai ser uma melhor equipe e os melhores mods, mesmo assim. Só acompanhar, então... Ô, Mike, vai devagar, vai devagar. Ó, o cara tá parado ali, ó. Senhorzinho. Deixa eu salvar. Vou de rio. Vai off, deixa eu... Ô, Mike, olha o cara que tá com ele. Opa, opa, cara armado aqui. O cara armado aqui. Ô, Mike, aqui, aqui, aqui. Tá na rua, tá na rua, tá na rua. Troca de tiro no QTH. Triplo, hein? Equipe de rouca acabou de... De entrar aí, troca de tiro. Ele entrou, entrou pra dentro da rua, entrou pra dentro da rua, tá vendo? Vamos lá. Vira o helicóptero. Vamos lá. Vira o helicóptero. Do helicóptero. Vamos lá. Su, calma, calma, parou, parou um pouquinho. Deixa eu ver o QTH. Um no apoio do helicóptero. O QTH tá na mão. Certei o cara. Matei, matei. Já era pra sair. Vai, Rucans. Você é de apoio aí, águia? Negativo. Já finalizei o mesmo já. Ele disparou contra o helicóptero aí, a gente finalizou ele. Posso finalizar? Finalizar. O QTH é o QTH. É... O QTH é o QTH. Equipe de ROKAN retomando patrulhamento normal, que é a PKRV. Vambora, rapaziada. Equipe 0-4-3. O que eu tô tomando QCF? O QTH. Positivo. O QTH é o QTH. Marca o mapa. Vou desmarcar o mapa. Tá bom. ROKAN. Vamos com patrulhamento dos senhores aí. ROKAN. Aquele veículo ali na frente, ali, ó. Qual? O prato. Posso ir. Esse aqui, ó. Tem lá esse prato. Tô. Eu tô na minha página. Ela tá meio esquisita. Opa! Drink driver aqui, ó. Opa, opa! Parou, 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 parou. Eita porra, Mike. Meu Deus do céu. Consulta. Nossa, vamos acompanhar, Mike. Vamos acompanhar. Aonde? Ó, rapaziada. É... Sulta aí, ó. Indivíduo bêbado na avenida principal aí do Central Park. Positivo. Positivo. Desde que eu finalizo aqui. Positivo. Central Park, né? Isso. Positivo. Vamos lá. Ele tá aqui na nossa reta. Aqui na nossa reta. Tem aqui, Mike. Eu marquei, marquei, marquei. Tá demorando pra marcar. Vem postinada. 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 Próxima a esquerda, Steve. Vem postinada. Mostra a fotografia. Vem postinada. Vem postinada. Ele tá ali, ó. Ali, 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 ó. Aqui, aqui, ó. O Sulta é a prata. Ali, ó. Tô dando tiro nele. Ele tá na ponte. Volta, volta, volta. Ele tá na ponte aí. Tá na contramão. Música Opa, 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 opa São dois, são dois, são dois, dois correndo, dois patos Tô vendo o apoio aéreo, hein Temos... atual já Encostando, encostando Ali, 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 ó Tá vendo aí já? Tá vendo, já viu, só, só Tira, troca de tiro, troca de tiro Eita porra, eita porra, troca de tiro, ativei Eita, atropelado aqui, policial atropelado Continua atirando aí Tudo certo Só uma viatura atropelou Vai cair isso aí, o pai Foi recebida a bala A mão é minha ali, não Qual foi o QR hoje? Tudo bem aí, os polícias? Tudo, tudo E, boa Positivo Caraiola, atira a print lá de baixo Mó que é rio da puta Positivo Puxa aí, Carlos, eu vou seguir no C Positivo Positivo Ó a procurada do cara aí Onde ele spalma o procurado tá Lá dentro, ele Minha, a gente já foi aí Tô vendo Tão dois Tô com Tá tenso, mano Tão aqui, ó Tão aqui embaixo Tô vendo Ó, pessoal, visual aqui dos dois procurados Um tá de roxo, outro tá de amarelo Tão armado, Sart, tão armado Bora Precisamos de equipe Tão voltando e tem um Encostando Embaixo Melianos, eles tem uma via que só o quanto tem acesso Positivo Tá, embaixo Não, tô na parte de cima Aqui, ó Opa, troca de tiro Eita, porra Vira, vira, vira Troca de tiro Troca de tiro Aqui, ó Aqui, ó Atrás do burinho Aqui, embaixo de nós Embaixo, embaixo Na nossa frente Atender 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 Dois alvejadas aí, hein Morreu Atirando minha viatura Mike, Mike baleado E indivíduo baleado É mais um ML Opa Puta que pariu Como assim, velho? Ô, distúrbio de larga escala aí Usa NPC, meu De atirar Tua moto tá aqui, ó O Carlos deve ter atirado no NPC Ou em tu Aí, pô, aqui, Mike Turbio de larga escala Quem vai apoiar aí? Nós vamos Ah, aqui tem I Com bala de borracha Acompanha, ó Erreto, erreto Sentido qual ilha? É essa mesmo? Não, é Nessa ilha mesmo Tá aqui perto do burguer shot Positivo Não, perto QT aí Eita porra Eita porra Caca de tiro Granada Ei, ei, ei Não tá vindo Vira, tira, tira Vira, vira, vira Que eu quero mandar Nossa, velho Meu Deus Que a planta vindo QT aí Eita Meu Deus Meu Deus do céu Cuidado O Carlos nem deve dar moto Aqui, ó Vem, vem, avança Caralho, vai Que bolida, velho No meio do mato Aí os caras, velho Dois Dá pra cá Ele é bom Sei de onde meu jogo Tirou essa m4 É, ele fica apoiando Toda hora Eu deleto Aí ele põe Aí ele põe É, é bug Esse bagulho Ó, quer rio finalizado aí Positivo É, positivo Tá assistindo a live aí, Portela Live? Eu tô em live Na minha página É Ué, o Rafael não entrou Não, ele crashou Espera aí É, mas ele saiu do Tess Não tá respondendo Não, ele tá aqui Ele tá no Tess Mas acho que ele tá tudo aqui Ah, mano, olha aí Se você quiser NPC, velho Ô, Carlos, faz isso não Que eles vão matar você, velho Ô, pessoal Por que vocês vão matar Na mesma viatura Dois em cada Sem, mas sem parceiro mesmo Melhor Eu e o Tino que tirou Tanta da hora Ô, Mark, você pilota nem meu piloto Caralho Eu tô Nomeado o melhor piloto Longe da GRP Eita, pô, foi mal Bora, bora Apoia aí Das demais Aqui É próximo Aqui Da onde 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 Matraca 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 Onde Tá abaixando Vai abaixando Vai abaixando Já o Aquilo Do lado Muro Armado É, no meio Pode virar Pode virar Opa! Tem um cara tacando míssil! Aqui, ó! Tá lá, tá lá! Vai, corre, corre, corre! Ô, míssil! Voando! Vai, Mike! Tá porra! Quem viu o míssil subindo? Eu! Olha lá! Passou! Passou! Ué, teu... Olha o cara que tava com o RPG aqui, ó! Caralho, velho! É, guerril finalizado aí, hein! Eu vi o bagulho passando, mano! Subindo! Cê é louco! Poxa, se aqui ficar de noite, fica de noite! E o helicóptero não ilumina nada, né? Não tem aquela luz de holofote! Não! Opa, eu tô com o roubo em andamento! É... Pô, apareceu o do turbo... Ô, Mike! Vamos atender sozinho! O do turbo lá em escala! Vamos lá! Fica pegando! Deslocando o QTH do roubo em andamento! Positivo? Positivo! De TI aí da roubo! Tá indo durão aqui pra mim! Peraí! 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 Ó, Mike! Já tá vendo ali, né? Um tanto correndo! Não! Não é esses dois não! Não! Não é esses dois não! Não é esses dois não! Não é esses dois não! É lá! É lá! Peraí! Spawn! Caralho! Peraí! Tô tomando o tiro em nós, Mike! Peraí que eu tô vendo! Já vi! Tô tomando o tiro em nós, Mike! Loco! Caiu! Nossa! Tô tomando o 물ão! No beco! No beco! Opa, tem um... O Steve passou um dire... Pode ir reto aí com a viatura e virar a direita e tem um correndo! Não pegou o palco em mim nem ninguém! Positivo! Cera o local aí, Microsoft! Positivo! O cara... Vem comigo aqui, Steve da locã! O cara caiu, o cara caiu, com tiros. Aqui, na frente, na frente. No caso do tiro, eu fui tirar de tiro, eu bati no poste. Tá armada, tá armada, tá armada. Tá de noite já, eu não vi o poste. Muda aí, prendi, prendi. Um correu pra cá, ó. O outro correu ali, ó. Tá de perto de mim. Ô mano, deixa pra mudar aí. O bagulho fica mó cagado. O quê? Como de tá tipo? Opa, aqui é armada, armada. Armada aí, ó, na calçada. Troca de tiro, troca de tiro, como bom. Marca lá o G-Tai. É por vocês trocaram a porra do Clima e zoa tudo pra mim, mané. Ficou cagado. Então, mas não tá com o Freeza do Tai. Não tá com o Freeza do Tai. Ô, ô, melhor você pilotar o Mike. É, eu sei. Eu tô vendo. Eu tô vendo andar aqui. É melhor você pilotar que tá sem handling aqui. É... Puxa o passou aí. A mulher veio a óbito aqui, ó. Tinha outra mulher armada aqui. Puxa, puxa pro Patriarch. Chama o... É, pro Patriarch. É porque eu confundi. Chama o... Chama o M.L aí pra nós. M.L aí, positiva. Estacionar sua moto aqui. Positiva. Vamos. Eu esqueci qual é o M.L, hein. Acho que é isso. M.L é... Corona. Corona. Ah, beleza. Já chamei. Ô, a Ventura tá vermelha pra mim, mano. Agora tá branca. Chegou. Feito. Beleza, o IML chegou com uma veinha estampada Nona Pinas Tático 015 saindo para patrulhamento diurno aí, que é a PKRV Positivo Pode distorber aí, Mike, ó Ah, mano, acho que o nosso pneu tá furado Tô com tráfico de drogas aí Onde tiver, o Khan, o Khan e o Khan aí O Khan informou na rede aí que acabou de receber um tráfico de drogas Já pegou o pão, tá de 015, a QTH aí E anteriormente, a gente se derrubou e larga a escala Tá QTH aí, vai pra trás Vai pra trás, vai pra trás Trava Vai de terceiro Vou parar um pouco antes pra nós chegar lá, senão os caras perceber Tira o boot, tira o boot, tira o boot Por quê? O boot vai bugar Vamos só nós dois Olha lá, ele bugou também Ele não bugou não Cadê a viatura? Tô aqui atrás, lembre-se O cara tá correndo ali, ó Nós vai entrar pelo beco, você vira esquerda e direita Nós vai entrar no beco aqui, ó Ele tá correndo, tá lá na frente Tem um armário aqui, ó Pega, pega, tem outro correndo aqui, ó Aqui na frente, a mulher, a mulher, a mulher Olha a primeira pessoa, essa criatura tá ali Parou Eita, tá, fuzil, fuzil, fuzil Vamos, 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 vamos dar apoio, isso dá apoio, isso dá apoio, isso dá apoio aqui, não, o outro lado, aqui, ó Previdade, previdade Entra pra cá, entra pra cá, entra pra cá Troca de tiro no QTH, copão O cara quis chegar na QTH, tamo indo pelo beco aí, ó Nossa senhora Mulher, pode parar, pode parar Opa, tem alguém dando tiro ainda Caralho, tem um EGT da viatura, que isso Ué, quem que tá dando tiro? O Tático chegou 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 Opa, tem cara dando tiro lá, lá no fundo lá Vamos apoiar Não, pera aí, aqui perto Aqui perto, aqui perto Já foi Já foi Já foi? Sei lá Vocês vão dar apoio no Disturbo aí? Positivo Positivo, vamos encostar lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Mike Vai acompanhar Marca, marca Marcado Faz a volta, faz a volta, faz a volta Põe aqui, ó Nossa Segura, Steve Corregou um pouquinho Nada demais É, passou É que eu passei o sabonete no pneu Eita, porra Vamos lá Não bateu, não tô pronto Vamos pro próximo Aqui na frente, aqui, ó Parou, 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 parou Esse cara aqui, esse cara aqui, ó Parou Esse maluco aí, ó Calma, às vezes não tem isso aí Meu Deus Faz uma varredura aí Faz uma varredura aí Positivo Ele tá com RPG, hein Eu acho Não, não, tava de pistola Cuidado aí, Steve Mano, que louco, né, velho? Quando você tá andando no cantinho da parede Você vai mirando Ó, ali na frente, ali, ó Tem umas veinhas ali, ó Correndo Ah Carlos, nem segue roleplay, hein, Carlos Por quê? Eu correndo igual um louco Eu tô atrás do... Eu tô fazendo a varredura aqui do local É, eu tô indo Bora, vamos, fora Vai fora daqui, filho Vamos lá, vamos, fora daqui Vamos lá, vamos lá